Olá a todos, Sérgio Franceschini aqui no viveiro da Casa da Terra para mostrar para vocês alguns detalhes do araçá já fiz um vídeo mostrando o araçá mas nesse daqui eu quero mostrar para vocês os detalhes da floração aqui a gente consegue ver a formação dos botões florais para ver o detalhe, esse daqui já está com bastante flor então a gente tem o botão floral aqui a gente vai ter detalhe da flor está muito bonito, a gente vai ter mais flores lá em cima detalhe da flor depois nós vamos ter o fruto aqui a gente tem o fruto verde a característica da coroa na parte inferior essa é uma característica bem marcante e aqui a gente consegue ver o fruto já maduro e eu deixei um fruto aqui para a gente dar uma olhada uma outra característica muito legal dele que é a formação de semente repare o detalhe da para ver formação de sementes conhecidas como riniformes formato de rin nessa daqui dá para a gente ver bem essa é uma característica muito interessante fruto bem mucilarinoso bem gostoso também uma fruta doce lembra a goiaba e é uma planta hiper importante na fitoterapia que ela tem características antibióticas anti-inflamatórias útil para diarreia e também para tratamento de hemorragias valeu pessoal essa é a nossa plantinha chamada de araçá valeu até a próxima tchau